Paixão Paixão é viver com prazer, paixão é amar com ardor, energia que irradia um grande amor. Os encantos que a vida tem, dosada a paixão só faz bem, paixão é a extensão do amor, o amor. O amor é a paixão da música, o amor é a paixão da manhã, o amor é a paixão da noite. Paixão é um turbilhão de uma multidão, pra falar de paixão. Paixão Paixão é viver com prazer, paixão é amar com ardor, energia que irradia um grande amor. Os encantos que a vida tem, dosada a paixão só faz bem, paixão é a extensão do amor. O amor é a paixão da música, o amor é a paixão da manhã, o amor é a paixão da noite. Paixão é um turbilhão de uma multidão, pra falar de paixão. Paixão é um turbilhão de uma multidão, pra falar de paixão.